Não tá fazendo nada em casa, ela vai rebolar Em vez de dar uma descansada, ela só quer causar Tá correndo de compromisso, não quer namorar Ela tá perdendo o juízo, só pensa em beijar Ela me liga toda noite só pra perguntar Qual é a boa que hoje ela quer se acabar Meu Deus do céu, mas que loucura essa garota Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar e mais nada Essa mina é braba, ai meu Deus que raba E nem tem vergonha na cara, vai Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar e mais nada Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Não tá fazendo nada em casa, ela vai rebolar Em vez de dar uma descansada, ela só quer causar Tá correndo de compromisso, não quer namorar Ela tá perdendo o juízo, só pensa em beijar Ela me liga toda noite só pra perguntar Qual é a boa que hoje ela quer se acabar Meu Deus do céu, mas que loucura essa garota Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar e mais nada Essa mina é braba, ai meu Deus que raba E nem tem vergonha na cara, vai Essa mina é braba, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar e mais nada Essa mina é braba, ai meu Deus que raba E nem tem vergonha na cara E nem tem vergonha na cara